Olá, cultistas! Eu sou a Cris e hoje vamos falar sobre o voo 375. Já ouviu falar dele? No final dos anos 80, o Brasil quase passou por um atentado que poderia mudar toda a história do Brasil e da América do Sul. Era 29 de setembro de 1988 e o Brasil vivenciou um dos momentos mais marcantes da história da aviação. O sequestro de um voo comercial da extinta companhia aérea VASP, com mais de 100 pessoas a bordo. Vem comigo conhecer a história desse sequestro que gerou muita tensão nos ares brasileiros. Imagine-se a bordo de um voo tranquilo cruzando pelo céu do Brasil em 1988, junto com mais de 100 passageiros, cada um com suas histórias e seus destinos. Mas um deles tinha um plano sombrio, capaz de mudar para sempre o rumo do país. Em 29 de setembro, um homem desesperado embarcou no voo 375 da VASP, em Belo Horizonte. Era Raimundo Manato Alves da Conceição. Ele não era nenhum terrorista treinado, era um tratorista desempregado, abalado por uma crise econômica que deslacerava o Brasil. O voo 375 tinha saído de Porto Velho, em Rondônia, com destino final à cidade do Rio de Janeiro. Mas ele faria quatro escalas, passando por Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Pouco tempo depois da sua última escala, no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, o que parecia um voo rotineiro, tranquilo, se transformou num maior pesadelo. Manato conseguiu entrar na aeronave, portando uma arma de calibre 32, e chegou a atirar contra a porta da cabine de comando, assustando a tripulação e forçando os pilotos a abrirem a porta. Assim, ele comunicou o piloto, Fernando Murilo de Lima e Silva, e o copiloto, Salvador Evangelista, que estava sequestrando o avião. Os passageiros ainda não sabiam, mas eles estavam na mão de um homem desesperado e determinado a cometer o maior ato de terror da história do Brasil. Obrigar o piloto a ir até Brasília, com a intenção de jogar o avião no Palácio do Planalto, a sede do governo federal. Seu objetivo era atentar contra a vida do presidente da época, José Sarney, que foi o primeiro civil a tomar posse do cargo após a ditadura militar do país. Por consequência, é claro que o atentado mataria todos a bordo. Como conta o livro Caixa Preta, o relato de três acidentes aéreos brasileiros, de Ivan Santana, que foi publicado nos anos 2000. Vou deixar o link dele aqui na descrição para você conferir. No final dos anos 80, o Brasil vivia uma crise econômica crítica, com uma inflação em média de 17% ao mês e uma taxa de desemprego variando de 9% a 11%, segundo dados da GES. E naquele momento, Nonato se via totalmente sem recursos para sustentar a própria família. Como conta o livro, os pilotos tentaram conversar com Nonato para entender a situação toda. Ao mesmo tempo, o piloto Fernando Murilo conseguiu acionar o código 7500, que significa interferência ilícita a bordo, avisando o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. É ela que controla os voos e dá suporte aos aviões comerciais. Ainda assim, o copiloto acabou levando um tiro na nuca dado pelo sequestrador, o que fez a situação de tensão escalar e o medo tomou conta do voo. O piloto foi bastante ágil para manter a calma e se manter focado em convencer o sequestrador a mudar de ideia e pousar no aeroporto de Goiânia. Afinal, não havia combustível suficiente para chegar na capital do país, como era a intenção de Nonato. A essa altura, os controladores de voo já haviam avisado membros do governo federal e da aeronáutica e um avião caça já havia sido enviado para acompanhar esse voo. E a ordem era abatê-lo caso ele tomasse o rumo de Brasília. Então, mudar a ideia de Nonato e pousar no aeroporto em Goiânia era uma questão de sobrevivência para todos no voo. A partir daí, o piloto começou a realizar manobras extremamente ousadas por uma aeronave comercial, baseado na sua experiência como piloto na Esquadrilha da Fumaça, que é o Grupo de Força Aérea Brasileira especializado em manobras acrobáticas em aeronaves de pequeno porte. Imagina só, ele deixou o avião em queda livre por um breve momento e assim ele conseguiu desequilibrar o sequestrador e pousar a aeronave no aeroporto de Goiânia, para alívio de todos a bordo. Mesmo assim, o sequestro ainda não havia terminado. Nonato seguia armado, ia ameaçando todos a bordo e agora ainda estava exigindo outra aeronave para concluir o atentado. Apesar dessa história ter ficado escondida por décadas, ela nos revela detalhes do momento crucial de transformação da sociedade brasileira. E também nos mostra como a segurança em aviões mudou drasticamente em comparação com anos anteriores. E você, quer saber como esse tenso sequestro acabou e como o Brasil mudou para sempre naquele dia? Essa história também foi levada ao cinema em 2023 e revela não apenas a coragem imensa de uma tripulação em momento de perigo, mas também as complexidades e os traumas de um país em transição política. O voo 375 é uma história de sobrevivência e de decisões impossíveis de um dia que o Brasil jamais esqueceu. Então, se você quiser saber como essa história se desenrolou e como um ato de coragem evitou uma tragédia histórica, confere o livro que está na descrição desse vídeo. A história do voo 375 é um lembrete poderoso de que num instante tudo pode mudar. A verdade aguarda e estamos prontos para compartilhá-la com você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuarmos desvendando juntos as verdades ocultas sobre nossa existência. Te espero semana que vem.